E é isso, vamos começar com Jungle King Tarchan World Tour Rumble. Ele está, inclusive, dizendo que uma das coisas mais legais desse jogo é mostrar para alguém que nunca ouviu. Eu acho que isso é tipo David Blayne Street Magic, tipo, você quer ver alguns Tarchan? Ele estava tentando formar informações aqui antes de começar, ele estava me perguntando como funciona esse jogo? Não, 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 você vai descobrir. Ok, então nós vamos botar isso porque ele começa apenas do começo, é incrível. Olha ele ir. Oh, o stream não consegue ver por causa do ciclismo. Não. Isso é infelizmente. Nós vimos um grande flexão, e falando de flexão, eu não lhe disse a vocês sobre isso. Eu vou botar 10 dólares para cada um dos Tarchan que vocês replicaram. Ok. Ele falou que ele vai doar 10 dólares para cada movimento do Tarchan que eles replicarem. É só porque eu não amo as caras, então... Ok. Eu, infelizmente, não tenho desculpa, então isso vai ser ótimo. Eu vou botar isso em 3, 2, 1, vai. Bem, como vocês podem ver, é um Plataformer, nosso cara é bem abençoado. Ele tem os Tiger Moves, né? O Tiger Kick e o Tiger Punch. O que é o Senhor? Ah, isso é uma ótima pergunta. Então, você é Tarchan, e você decidiu, porque você é o rei da jungle, você gostaria de ser rei de mais coisas. E como você pode ver, ele tem esse Glide. É... bem... Eu posso, por um momento, suspender o PG-13. Isso é realmente um pedido de autorização, Kerr, porque eu não consigo explicar esse movimento dentro de uma configuração PG-13. Ele está coletando acornos, ou... o que são eles? Eles são eles? Ok. Por que eu coletando ele é realmente qualquer pessoa. Ele não faz nada, mas te dar um score no final. O jogo quer eu ir à esquerda, mas eu vou ir à direita. Eu chamo eles treinos, mas... Então, nós vamos empacar isso realmente rápido. Então, Tarchan pode flotar nesse jogo? Sim. Como eles disseram, ele usa um excesso de pele que ele não deveria mostrar pra gente. É tudo isso, é tudo que você tem. Não se preocupe. Tentei fazer tudo pra essa plataforma. Oh, uau. Eu não vi isso há muito tempo, eu não sei o que vai acontecer. Horset, como você se sente até agora? Você deveria mostrar eles a mecânica de... Vamos lá, vamos lá. Sim, você vai. Ok. Então, nós temos boss fights nesse jogo. Essa primeira boss fight... Ok. Agora ele inventou uma boss fight. Então, aqui vamos. Espero que ele vá bem. Ele vai precisar de um quieto pra isso. Oh, isso é um monte de animais. Oh, vamos pôr um tanque! 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 E depois, você tem um jogo de bonus... Onde você joga rock, paper, 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 paper... Tem outro nome pra isso, mas eu não vou usar aqui. É, motivos óbvios. Clássico. Tem tanta variância. É. Você poderia fazer muitas coisas. O mecânico aqui é muito importante. Ele quer, ultimamente, acabar tivando com as tantas oponentes como possível. Vagando-os é mais rápido que perder, mas tivando-os é mais rápido. É, basicamente, ele não tem controle agora, mas o que ele gostaria seria de empatar. E isso ajuda na stream. É, você não consegue escolher o que está fazendo aqui. Eu quero escolher, mas... Você imagina... O que importa? O que importa? O que importa? O que importa? Olha, isso é ruim, porque... Ele está ganhando pra mim todo o tempo. Vamos lá! Oh, esse cara apareceu. Oh, isso é horrível. O reverse sweep. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos lá! Bem, é um pouco mais rápido porque esse texto é rápido, mas... Sim, ter que fazer, tipo, cada extra round, isso é um pouco ruim de sorte. O que é o bônus? O que é o bônus? O que é o bônus? Você consegue continuar? Oh, obrigado. Sim. Então, agora estamos em Chinatown. Esse é provavelmente o mais difícil da corrida, e eu vou falhar, mas vamos falar sobre isso. Então, esse é um... Aquele salto ali era double frame perfect. Porque ele tinha dois frames específicos que ele tinha que acertar pra poder acertar aquele pulo. É o pulo e o... E o floating, né? Que ele tinha que acertar. É, é, é. O início e o... Ah, é triplo. É o pulo, a ativação do glide e a chegada. Não sei sobre isso, mas há um 4º secret frame. Então, é outro skip. Você realmente tem que manejar o momentum bem, que é impossível em este jogo. Então, a lot de esses skips é muito difícil, mas só que ele realmente faz o que ele quer ele fazer, que ele não está agora. Eu gostei da... Eu gostei da animação, que era muito bom. Como flexes você tem que fazer? Eu não vi. Eu fiz um jogador de jumpa. Eu vou fazer isso novamente. Ok, ok. Ok, obrigado. Eu não sei, eu estou só tentando analisar quais são eles. Eu estou tentando descobrir como eu vou me tornar um tigre. Sim. Ok. É um dos jogadores mais difíceis para fazer IR. Nenhum deles tem a habilidade de somar um tigre. E usei o botão de hitbox um pouco, para não ter que pegar esse led. O que é quadruplo? Ah, ok. Ah, ok. Ele está caindo com alguns blocos aqui. Ele quer ir lá para cima. A coisa que eu respeito com o Tartan é que ele não tem que pegar esse led. Eu não sei. Eu não sei. Se eu ver o Otter algumas vezes, provavelmente não vamos ver a armadilha, se eu me enxergar. É, o Otter é super importante. Sim, muito importante. Eu não vou dizer qual é. Isso realmente vocês vão ter que pesquisar. E tem. Essa movimentação desse jogo é incrivelmente ruim. Sim, sim. Aqui tem um pequeno blitzinho que ele não conseguiu terminar. Mas conforme você pula, você ganha um pouco mais de velocidade. E ele conseguiria ali com o Tartan abaixo andar bem rápido. Ah, não sei. Ok. Um de nós tem que pegar o fogo por R$10 por charity. Sim. Eu vou te voluntariar. Desculpa, mano. Desculpa. 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 E aí tem essa parte. Eu não sei por que essa roca está lá. Não, esse seria totalmente o MTG Games pra pegar a bola. O boss do level 2 é um personagem muito original. O nome é Ryo. Ah, ok. Um personagem super original. É realmente ótimo que eles pensaram disso. Então ele vai pegar alguns Hadouken. Mas você não tem que assistir. 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 Sim, isso realmente te atrapalha. Porque você faz o primeiro boss fight. E você pensa, isso vai ser louco. Mas então parece ser pessoas depois disso. Sim, sim. Isso é literalmente Street Fighter 2. Sim, claro. Ok, 13 é ok. Ótimo. Então ele quer terminar esses boss fights em um round. Existem realmente rounds que são timidos. Sim. Cada vez que o timer vai sair em um round, os dois de vocês desculpem e desculpem um pouco. O que obviamente é... Aí tem mais uma disputa de Joaquim Pool. O que ele quer empatar o máximo possível. O que ele quer empatar o máximo possível. Ok. Estou chocado que eles ainda continuaram a fazer Super Nintendo games depois de fazer isso. Porque... E uma vez que você tenha feito a pia perfeita, não tem razão de continuar indo. Ok, Horsetad. Sim. Onde você acha que vamos ir próximo em nosso World 2 Rumble? Oh, cara. Onde você acha que... Nós temos entrado na jungle... Na cidade, possivelmente? Ok. Eu diria Detroit. Detroit, ok. Suburbia? É... É... Só pra deixar claro... É... Essa mocinha... Que tá aí... Mostrando em várias partes. É a Jane. Literalmente a Jane do Tarzan. É, em geral, é a Casino Zone de Santa. É, em geral, o nosso querido Tarzan seja um lutador de luta livre. E que... Reconhecido mundialmente, a Jane força ele ainda a limpar a casa. Oth, você tem feito no animation so far, eu só vou noticear isso por um pouco. Eu fiz uma vez. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o flappi arm. Eu não tenho damação, mas normalmente eu não tenho. As long as alguém me perguntar para me afloat em midair, eu vou ok. Esse jump é meio difícil. É isso um quintuple perfecto? Provavelmente é. Ok, wow. Esse flex é muito bom. Sim. Ele tem que atirar no lugar certo e acabar com sua animação no mesmo tempo. Eu evitarei o cara rude. Uma coisa que não aconteceu antes, mas aconteceu tão rápido que você provavelmente perdeu. Se o Tarchan estiver perfeitamente ainda, os shots vão direto. Ah, é verdade. Se alguém atirar nele e ele estiver perfeitamente parado, ele simplesmente esquiva os golpes dos tiros. O que é a ciência atrás do flow? Ele só funciona. Ah, esse cara não viu isso. O que é isso? Ok. Shoutout para esse macaque, ele está só se relaxando. Um personagem real. Um personagem real. Um personagem real. Esse macaque não esquece muito, eu não me lembro. É algo. Esse mon tasting no chão. Eu ia estar feliz Reading, Sim. Ele é utteribida você escapar que tudo isso que até está. Queura a nossa tornar nossarem em Ramre Hopfão até. Se desculpar Lava do chão. Ele queria ter acertado ali na queda, mas não conseguiu. No chão. EI. O que é isso? Caraca estará com o Lava. O que é isso? Sim. Uau, eu não posso fazer isso. Não às 5h da manhã. Isso é tipo um movimento de 7h da manhã. Ok, sim. Então, eu estou jogando para conseguir o aumento de velocidade que você recebe de jogador. E, desde que eu estou atingindo tão rápido, eu não perco a minha velocidade novamente. Então, apenas por esforçar o esforço através dessas pequenas ruas, é a maneira mais rápida de passar. Então, eu não sei se você está atingindo bem. Você está tentando manipular o boss. Embora o boss não seja manipulável, o que ele quer é fazer com que... Ele não move, se você parar de mover. E se ele fizer um desfile, não pode fazer um desfile de jogador. E se ele fizer um desfile assim, não há nada que eu posso... Ele não se esquecer. E se ele fizer um desfile de jogador, não há nada que eu posso... Ele quer que ele não faça os pulos curtos. Não com essa atitude. Ele está tentando entrar esses pulos de pão ou pão de pão de pão de pão de pão de pão porque, se ele não, ele só luta uma meia de dano e não há jeito de ele terminar o round em tempo. Sim, tem muito short-haves, então... E aqui nós vamos explicar o que é o mecanismo clássico. A mecânica de cura, você deslocou sua pão para lutar seu pão. Você vai ter que subir aquela 10 do dólar de pão de pão de pão. Sim, sim. Como é que eles vão imitar essa aí? É, boa sorte para eles imitarem essa. Eu posso dizer que o Tartian consegue ir mais longe, se necessário. Ok, não é tão ruim. Ele não trolou muito forte, então... Eu vou pegar isso. Idealmente, você pode pegar ele em uma round. É possível, sim. Mas tudo depende de se ele luta ou não luta de pão 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 de pão. Porque ele vai te bloquear da frente, mas não da frente. Sim, você tem que pegar ele de pão de pão de pão de pão de pão de pão de pão. Então, se ele não pão de pão de pão de pão, você não pode fazer nada. Eu acho que nós temos tempo para uma donação ou duas enquanto jogamos Rock for Mr. Jesus. Então, vamos lá. Definitivamente, nós temos uma donação de 250 dólares do Mr. Kahn. Oh, uau. Eu adoro isso. Ele teve que donar para essa jogada realmente estranha enquanto olhando na minha janela. Põe aquele tanque! E a 50-dola donation from Sten 201. Glib, my dude! My dude. My dude. My dude. My man! That's one extra continue we got there, which... Ooh, that's going to come into play later, I bet. I hope not. So, now we're in some castle stage or whatever. These skeleton guys are real idiots. They just... Sometimes decide that you can hit them, sometimes you can't. Luckily, we don't have to deal with too many of them. But... Bem, basicamente, ele disse que esses... Esqueletos samurais que carregam as coisas aí, eles são bem aleatórios. As vezes eles querem apanhar, ou as vezes eles simplesmente não querem. Sequence breaks, we'll see that... A lot of the Sequence breaks in this game feel intended, or at least they don't... You don't feel like you're pulling one over on the developers. Um... But there's at least one in here that seems like it may be like that one. Yeah. I couldn't pull anything over on these developers. So this one here... So, this platform is here for a few minutes. Other than... We're now just kind of... We're on the stage. And we skip about a few minutes. So, I... It's really... I have no idea. I have no idea if that's even intended, or what that's supposed to be there for, but... We'll use it to our advantage. That one's gotta be. Yeah. There's no way that one's not intended. We picked up the Otter. He's a good boy. We've acquired the Otter. So, this stage has a lot of, like, kind of, puzzles of block. Where you're supposed to kick out something... I don't know if I would call it a Japanese chip. Let's see if it's... A little more Otter action. So, this one here... You're supposed to, like, kick a block, and then punch blocks out, and then kick another block, and we just skipped all of it. Don't worry about it. I'm a little bit worried. I'm mad that my run doesn't have that in us. What kind of idiot wouldn't recognize that? There's nothing typical with this. Okay. I'm taking a little bit more of it. It's okay. I'm concerned about the fact that you have zero Acorns. The boss of this stage can be a little bit frustrating, because the right answer for beating him is definitely just tanking damage. And so, he needs to go in with at least a certain amount, unless he's going to just risk it. Fortunately, this game has a built-in mechanic for you to always be able to heal any time you want to, so... Yeah. Don't want to scroll the screen too. I think this guy might have walked out of range. Okay. This guy... Yeah, yeah! Alright. It's unfortunate. We're going to do this whole section over again. The game starts to get really cheap towards the end here. Alright. I'm going to wait here. So... Just for safety. Because if we die at any point, you have to start the entire stage over. So if you just stand still... Yeah. The Regen will just do this. And the whole reason... I see this timer up here, that is counting some sort of seconds. The only function of that timer is if it does hit zero, it just tells you to hurry up and then you can't heal yourself anymore. Yeah. You don't like losing... Yeah, we finally killed that guy. Metric seconds? I don't... It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay, that was tough. I'm glad I got that. That skipped. It skipped kind of like a whole looper on that section again. Alright. Not too bad. Well done. So yeah, now we're fighting Franken-Drakka Swamp Monster. Yeah. Yeah. It's kind of random. You got a tank, a lot of stuff. It's kind of random. You got a tank, a lot of stuff. And he does acid breath whenever he wants. And it's definitely faster to stay in front of him and plan to hit him every single time. But he will just sometimes decide... I'm curious. And sometimes decide that when you kick him, you're the one who takes the damage, you idiot. Wow, that was mean. It's like he almost doesn't want you to beat him up. Nice, you got it. That's unfortunate. That's fine. I'd like to get an update from Horse Dad. Yeah, how are you doing over there, Horse Dad? I'm just blown away. I'm just blown away. I'm just blown away. What's your favorite part and what makes you most worried? Favorite part, how he kind of looks like a baby when he flies. The part that has me the most concerned. Again, the acorn. What's going on? Why are they there? I'll let you know. I'll let you know. So I really want to follow up at the very end of the game. But just, you know, early impressions, a score out of 10. What do you feel about this game? I got to go high nine at least. All right. Maybe this final level will push us all the way. I'd give it an acorn out of 10. All right. Pretty good. We won, but we had a few ties in there. So overall, not too bad. I got to say, crank up your headphones, speakers, whatever you got, because this fifth level has an absolute banger. Just listen to this bass. Oh, yeah, there it is. That's fat, but like P-H-A-T. Have you ever heard that word? I have, man. Yeah. So this otter right here is tucked away over in the beginning of the stage, but it's very useful for the very end of the stage. What is this theme? Uh, we're in a factory, I guess. I don't know. That's... That's cool. He's going to give the boosts. From the jungle, I wouldn't understand this kind of stuff. Oh, wow. I actually got that. Lining up that punch is actually pretty difficult to do. I'm surprised the game gave it to me there. So Glyb knows exactly where to punch in certain areas, except when he gets it wrong, those times he didn't know what he was doing. Yeah, exactly. But usually he will know where to punch exactly, because if you punch the wrong spot, you can actually get in a lot of trouble. and you can block your blocks, and you can block your blocks. So, let's go ahead and check on that one. This is the only level I remember? Yeah, so... This is the only level that matters. I've missed the cycle here. Do you want to reset? I mean... I don't know why. I don't see why not. We haven't been funny yet, so eventually they've got to let us start over. We just have to erase Horstad's memory so he doesn't know anything about the game again. and... I think the last one up is... No. No. Maybe. Maybe. Here's another section where... he wants me to go down, but I'm going to go up, and I have no idea if we're, like, unintended right here, but it... like, it's... it's getting... so I don't know why wouldn't you do it? It's like, it's going to enjoy the game. I mean, it's going to go through this amazing experience. More content. Okay. I'm definitely going to wait here to recharge. It's just like, I don't know where you're at, so... maybe I can get to that spot, um... before having to recharge, and then I'll kind of balance it out. Sometimes when I do speedruns, I tell people I'm about to take a bunch of damage on a spot that I know I'm just going to mess up, so it looks intentional. Yeah. Could you tell me, is this that? Dude, you blew it up for me. All right. What a blowout. I hate to see that happen. And look, a music is really empowering. Don't worry, we're willing to live for you, Glyb. Thanks, man. Nobody knows this run. This really helps me out. Yeah. That's intended. Totally was. It's an RNG minute. Okay. So up here is a skip that... I think you found out. It's a skip that I'm going to do. I remember. This is literally the only thing I did. I was thinking, hey, why don't you just go through the ceiling? This is your contribution to the world. Why are you looking up, Tarchan? Tarchan looking up. Tarchan looking up. No. This guy is really awesome. Because he likes to kill your run. Yeah, if he knocks you down, it's a mess. Well, I tried to give him the duck if he wasn't having it. He's probably going to go up there. That's why he's going to recover. That's why he licks his armpit. Dude, spoilers. I didn't get it. So this level is really... It's a really big maze. And so, the timer that's on the clock, you actually have a really strong chance, if you're playing this just casually or blind, Yeah. Of running out of time. So... The fact that he's able to heal himself is really just because he's played this game before. But by this point, he's probably casually. And then, I'll shoot you all the way back to the... Yeah. This jump right here is really tight and necessary, so... You think it's like... Six times? I'm going to do a little light reading here. It's a really solid article. Tarchan just read, gave him back his full health. And then, here's the kind of the spot we were going for the whole time, is to sneak down into this tiny little level. And then, he's passed by the series several times, as we've been playing it, but he just couldn't get to that one spot he needed to. So, here's why we needed the Otter, is for this tiny little spot here. And here's the spot Otho's talking about. If you do a normal Tartan punch there, you punch out all these blocks, and you wouldn't be able to finish the level. So, it's a real... Like, it's a double whammy, just right at the very end of a very difficult stage. I can't tell you the number of times, I've been playing against them. All right. The last boss coming up, he's got two different phases. The first phase is actually pretty easy. Yeah, pretty playable. Yeah. Wow. In direct contrast to the second phase. Yes. I remember. So, he only took, you can actually just hit him in the corner, and he's just going to jump like an idiot, and do the same kick, and you can just kind of... Infinite him. What a Moran. What a thing is Moran. What a Moran. What a cool one. But yeah, the second phase is... Less playable. Less playable. Less playable. A lot of damage he's going to take here is intentional. I set you up for this one, buddy. Thanks, man. He's going in. So, yeah, Max gets, like, sunburned really bad. And then... Oh, yeah. And now he's got this... 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 He's got... He's got this... He's got this... It's actually got it. Oh, okay. You just have to... Hopefully he doesn't give you too many awful enemies. And you just try... Eu gostaria de sair do lado. E tempo. Ele realmente fez isso bem. Ele deveria ter perdido o tempo que ele já pediu, mas tudo bem. Isso foi uma boa luta. Oh sim, essa é a Jane japonês, por exemplo. Ela me deixou. Eu não estou fazendo uma brincadeira, mas essa é uma das principais plotes do único episódio do anime que eu assisti. Mas sim, nós ganhamos. E a gente ganhou. Pegou 100 mil e 800, alguma coisa. 40, outra coisa. Ok, então eu quero rapidamente continuar com o Horsetad. Sim. Opinions. Eu quero dizer, honestamente, eu só pedi para o seu pensamento. Bem, não puxou até os 10, como eu esperava. Oh, uau. Mas isso me impressionou. E esse foi o Jungle King Tarshan, World Tour Rumble. Nós riramos, nós choramos. Sim, exatamente. Eu acho que todos aprendemos algo. Ele nunca descobriu o que eles fazem. Ok, bem, eu acho que isso vai fazer para nós. Obrigado, vocês, por me acompanhar. Sim, definitivamente. Bom, isso foi... Isso foi o jogo. É. É uma boa definição. Um jogo. O Pac-Man 2 é muito bom. É uma boa definição. É uma boa definição. Sim, temos que agradecer. Com a favor, pessoal. Vamos gravar um grande remédio que foi pela ótima vez. Nós tivemos muita divertência. Eu não sei o que nós assistimos, mas eu seguro gostei. Estou conrás de uma receita. pessoal.